Se tá gostoso eu quero ver você mexer Se tá gostoso eu quero ver você mexer Se tá gostoso eu quero ver você mexer Se tá gostoso, mãe, eu quero ver você chamar Eu quero é prova, até o dia clarear Eu quero é prova, até o dia clarear Se você sabe mexer, você sabe chamar Se liga que agora o meu trabalho vai chorar Oi, se tá gostoso, mãe, ou tá gostoso, pai Se tá gostoso, mãe, venha pagar quebrar Se tá gostoso, mãe, se tá gostoso, pai Se tá gostoso, mãe, venha pra caçambar Se tá gostoso, mãe, tá gostoso, pai Se tá gostoso, mãe, eu vou fazer bem devagar Se tá gostoso, mãe, se tá gostoso, pai Se tá gostoso, mãe, venha pra caçambar Me chima! Chora meu cavalo Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Chora, chora Você pode se cavar pra chorar Vamos, moleque! Se tá gostoso, eu quero ver você fazer Se tá gostoso, eu quero ver você mexer Se tá gostoso, eu quero ver você chamar Eu quero é pra lá Até o dia galinha Eu quero é pra lá Até o dia galinha Se tá gostoso, eu quero ver você pode se cavar Se ninguém aqui agora o meu cavalo vai chorar Chora, meu cavalo Chora, cavarinho Chora, cavarinho Chora, cavarinho Chora, meu cavalo Um, dois, dois, três Vem chambando, pai Vem quebrando, vem Vem chambando, pai Vem quebrando, pai Vem chambando, pai Vem chambando, pai Vem chambando, pai Chora, cavarinho Vem chambando, pai Vem chambando, pai Vem quebrando, pai Vem chambando, pai Vem chambando, pai Se tá gostoso, eu quero ver você mexer Se tá gostoso, eu quero ver você chamar Eu quero palma, até o dia que a minha Eu quero meu amor, eu quero te dar Se você tá me mexendo, você sabe chamar Se liga aqui agora o meu cavaco Chora meu cavaco Chora cavaco, chora cavaco, chora Chora meu cavaco Vem, sambando, vai, quebrando Vem, sambando, vai, e vem, quebrando Vem, sambando, vai, e vem, sambando, vai Vem, sambando, vai, quebrando Vem, sambando, vai, e vem, quebrando, vai Vem, sambando, vai, e vem, sambando, vai Vem, sambando, vai, e vem, sambando, vai É bem que tá gostoso, eu quero ver você fazer Se tá gostoso, eu quero ver você mexer Se tá gostoso, eu quero ver você chamar Eu quero nada até o dia clarear Eu quero a tua roupa até o dia clarear Se tá gostoso, eu quero ver você fazer Se tá gostoso, eu quero ver você mexer Se tá gostoso, mãe, eu quero ver você chamar Eu quero a tua roupa até o dia clarear Oh, se você tá me vencer, vou pensar que chora Me liga que agora o meu trabalho vai chorar Chora, meu papai E pode ficar mais pra quebrar Chora, meu papai One, two, three Vem chamando, pai Quebrando, vem Chamando, pai Vem quebrando, pai Vem chamando, pai Vem quebrando, vem Vem somando, pai Vem quebrando, pai E vem quebrando, vem Vem quebrando, vem Vem quebrando, vem E vem somando, vai Piringa dang Olha só Tchau, tchau.